Faço parte do grupo de dança Rastro de Lampião. É um prazer imenso ser filho do natural de Oludágua do Casado. Esse grupo que a gente criou foi originado de uma feira de cultura e a gente resolveu buscar as origens do Nordeste. É muito importante, não só para a gente, mas para os nossos descendentes, nossos pais, nossos avós, não só para a gente esse trabalho, mas como apresentar nas escolas, passar para as pessoas, mostrar como era e como a gente está vendo. Certo que evoluiu muito, não é do jeito que eles dançavam, mas a gente procurou mostrar mais ou menos o fundamental, que é buscar a cultura do Nordeste. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado, senhoras e senhores. Aplausos 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 Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza Revendo a chuva, me arrecordo de rosinha A linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalhar meus planos Quer guiar o seu vigário, vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalhar meus planos Quer guiar o seu vigário, vou casar no fim do ano Minha gente, eu vou dançar Chachado da Paraíba Minha gente, eu vou dançar Chachado da Paraíba Com a saia lá em Riba Pra quem quiser olhar Eu convido a todo mundo Pra comigo chachar Eu vou dançar Chachado da Paraíba Eu vou dançar Mostrar no meu traçado Que vim da Paraíba Que sou rainha do chachado Eu vou dançar Chachado da Paraíba Eu vou dançar Mostrar no meu traçado Que vim da Paraíba Que sou rainha do chachado Preste atenção A dança do chachado Fique abismado Pra ver como é A ginga do corpo De lado pra lado Bando oleada Batida do pé É assim seu moço Que vim cantando Dançando Abafando Que é meu agrado Por isso digo Vim da Paraíba Que sou rainha O fio do chachado Eu vou dançar Chachado da Paraíba Eu vou dançar Mostrar no meu traçado Que vim da Paraíba Que sou rainha do chachado Que sou rainha do chachado Que sou rainha do chachado Chachado da Paraíba 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 Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda tô do couro Isso é um desaforo que eu não posso levar Vai eu aqui de novo cantando Vai eu aqui de novo chachando Vai eu aqui de novo mostrando Como se deve chachar Leica morena linda vestida de chica Você é a mais bonita desse meu lugar Vai, chama Maria, chama Luzia Vai, chama Isabel, chama Raquel Diz que eu tô aqui com alegria Seja muito ou seja dino Eu tô aqui parecida Vai eu aqui de novo chachando Vai eu aqui de novo para chachar Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda tô do couro Isso é um desabouro que eu não posso levar Ai eu aqui de novo cantando Ai eu aqui de novo chachando Ai eu aqui de novo chachando Como se deve chachar Vem a morena linda, vestida de gíria Pra você é a mais bonita desse meu lugar Vai, chama Maria, chama Lúcia Vai, chama Isabel, chama Raquel Diz que eu tô aqui com alegria Seja noite ou seja dia, eu tô aqui pra ensinar Chachado, 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 eu tô aqui pra ensinar Ai eu aqui de novo chachando Ai eu aqui de novo para chachar Ai eu aqui de novo chachando Ai eu aqui de novo para chachar Ai eu aqui de novo chachando Ai eu aqui de novo para chachar Ai eu aqui de novo chachando Ai eu aqui de novo para chachar Vem cá morena linda, vestida de gita Você é mais bonita desse meu lugar Vai, chama Maria, chama Luzia Vai, chama Isabel, chama Raquel Diz que eu tô aqui com alegria Seja noite ou seja dia, eu tô aqui para ensinar Chachado, 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 eu tô aqui para ensinar Vai, eu tô aqui de novo Chachando, eu tô aqui de novo Para chachar, eu tô aqui de novo Chachando, eu tô aqui de novo Flapião se foi Mas a sua história ficou na cara Na memória de todos nós Que fazemos a cultura popular brasileira Chachando, eu tô aqui de novo Chachando, eu tô aqui de novo Para chachar, eu tô aqui de novo Chachando, eu tô aqui de novo Para chachar, eu tô aqui de novo Chachando, eu tô aqui de novo Para chachar, eu tô aqui de novo Chachando, eu tô aqui de novo Para chachar Tchau, tchau, tchau.